Boa noite a todos. Então, foi aberto o evento do Segundo Patrogrão, que é uma grande celebração. Cidade de Patrogrão, nossa querida, você vai receber esse evento desse grande esporte, né? São 527 equipes, teve 3 mil alunos. E a nossa preocupação é estar sempre presente em você, no policial, fazendo aquela interação, no meio do representante nosso, que vai estar constantemente acompanhando em todo o decorrer do evento. A nossa preocupação também é garantir o transcorrer de eventos, de forma alegre, que seja um evento que todos possam lucruir, aproveitar. Esse é o objetivo, que seja esse campeonato, que seja realizado de forma, desse forma, que todos possam aproveitar a cidade. Então, o que eu posso dizer? Qual a orientação que tem para os alunos? Geralmente, os alunos, normalmente em outros estados, outras cidades, geralmente trazem a bota de dinheiro em espécie. Então, a orientação nossa é, quando for sair, vou fazer algum passeio, que é realmente necessário, que tenha cuidado os locais onde armazenam esses valores, né? A questão de não deixar fácil para ser perdido, ou voltar, né? E também a questão da segurança do povo todo, né? O acompanhamento dos familiares, que qualquer dúvida, qualquer situação ou problema pode acionar a Polícia Militar, que é um objeto, estaremos à disposição para garantir o excelente evento a todos.